Sou Guerta de Nascimento Sou Guerta de Nascimento Amor do Rio Grande A minha terra solida Não gosto do demagogo Nem do tipo traiçoeiro Sou amigo dos amigos Eu não refugo o perigo Nem me troco por dinheiro Sou casado e vivo bem Junto com minha família Respeito a minha chinoca E adoro a minha filha Eu gosto da harmonia Graças a Deus vivo bem Meu papel eu desempenho Me dependo com o que tenho Não dependo de ninguém Sou um homem religioso Eu creio na lei divina Sou devoto de Jesus Coisa boa ele me ensina Creio nos dez mandamentos Que estão na Bíblia Sagrada Eu sou um fã da verdade Só ajo com humildade Mas não me assusto de nada Eu me julgo inteligente Tem tudo aquilo que faço Sem fazer versos na hora E tenho um peito de aço Eu agradeço pra Deus Por tudo que me doou Eu não me julgo ruim Mas quem não gosta de mim Que me aceite como eu sou Eu não me julgo